E agora nós vamos mandar de helicóptero, eu e a Giovana, e o papai também. Tá bom. E aí mamãe, atrai? Daqui a pouco eu volto. Olha eu aqui preparada, a Giovana ainda vai preparar agora. Cheio de apeteixe. Cheio de apeteixe. Cheio de apeteixe. O marido está na frente, e a Giovana está aqui, não é mãe? Vai vir lá. Vem com o marido. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.